Oi, crianças! Vamos conhecer cinco macaquinhos engraçados com o Bob e o Trem! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Isso não foi divertido? Nos vemos em breve! Oi, eu sou o Bob Vamos escutar o som dos animais Ouça o pato dizendo Quack, quack, quack Ouça o pato dizendo Quack, quack, quack Ouça a galinha dizendo Cluck, cluck, cluck Ouça a galinha dizendo Cluck, cluck, cluck Ouça a galinha dizendo Cluck, cluck, cluck Ouça o cavalo dizendo Ney, ney, ney Ouça o cavalo dizendo Ney, ney, ney Ouça a vaca dizendo Mu, mu, mu Ouça a vaca dizendo Mu, mu, mu Ouça a galinha, ney, 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 ney Ouça o cachorro dizendo uf, uf, uf Ouça o cachorro dizendo uf, uf, uf Ouça o gato dizendo miau, miau, miau Ouça o gato dizendo miau, miau, miau Ouça os macacos dizendo chatter, chatter, chatter Ouça os macacos dizendo chatter, chatter, chatter Ouça o leão dizendo roar, roar, roar Ouça o leão dizendo roar, roar, roar Ouça a coruja dizendo Put, 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 ouça a coruja dizendo Put, 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 ouça o sapo dizendo Ribbit, ribbit, ribbit Ouça o sapo dizendo Ribbit, ribbit, ribbit Ouça a serpente dizendo Riss, riss, riss Ouça a serpente dizendo Riss, riss, riss Ouça as moscas dizendo Buzz, buzz, buzz Ouça as moscas dizendo Buzz, buzz, buzz Ouça o burro dizendo Hi-ha-ha Ouça o burro dizendo Hi-ha-ha Ouça o ganso dizendo Gobble, gobble, gobble Ouça o ganso dizendo Gobble, gobble, gobble Gostaram disso? Sim! Podem regressar a qualquer hora Oi, crianças! Vocês conhecem a família do Bob e o Trem? Vamos ver o seu primeiro dedo É o papai trem Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a mamãe trem Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo É o irmão trem Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O quarto dedo É a irmã trem Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? E o último dedo É o neném trem Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos Uma vez mais Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a mamãe trem Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo É o irmão trem Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O quarto dedo É a irmã trem Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? E o último dedo É o neném trem Neném dedo Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Oi, eu sou Bob e o trem Oh, vejam todos esses números Venham, vamos brincar com eles Um, dois, três e quatro Cinco, seis, sete e oito Nove e dez Uma vez mais, vamos a isso Um, dois, três e quatro Cinco, seis, sete e oito Nove e dez Adoro brincar com os números Venha comigo Cante comigo E dance a canção dos números Você gostou disso? Volte em breve para brincar com Bob e o trem Olá a todos! Que belo dia! Vamos para o sítio! Bob o trem foi para o sítio Ia, 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 ia E no sítio viu uns patos, ia, ia, ou Era qua qua aqui, qua qua ali, qua 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 por todo lado Bobo o trem foi para o sítio, ia, ia, ou Bobo o trem foi para o sítio, ia, ia, ou E no sítio viu cavalos, ia, ia, ou Era rim rim aqui, rim rim ali, rim 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 por todo lado Bobo o trem foi para o sítio, ia, ia, ou Bobo o trem foi para o sítio, ia, ia, ou E no sítio viu as vacas, ia, 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 ou Era mumu aqui e mumu ali, mumu mu por todo lado Bobo o trem foi para o sítio, ia, ia, ou Bobo o trem foi para o sítio, ia, ia, ou E no sítio viu uns porcos, ia, 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 ou Era oink oink aqui, oink oink ali, oink 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 por todo lado Bobo o trem foi para o sítio, ia, ia, ou Bobo o trem foi para o sítio, ia, ia, ou E no sítio viu galinhas, ia, 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 ou Era cocorão aqui e cocorão ali, cocorão, cocorão por todo lado Bobo o trem foi para o sítio, ia, ia, ou Bobo o trem foi para o sítio, ia, ia, ou E no sítio viu ovelhas, ia, 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 ou Era babá aqui, babalê, bababa por todo lado Bobo o trem foi para o sítio, ia, ia, ou Bobo o trem foi para o sítio, ia, ia, ou E no sítio viu uns cães, ia, 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 ou Era oom aqui, oom ali, oom por todo lado Bobo o trem foi para o sítio, ia, ia, ou Bob, o trem foi para o sítio E-I-E-I-O E no sítio viu uns gatos E-I-E-I-O Era miau, miau aqui, miau, miau ali Miau, miau, miau por todo lado Bob, o trem foi para o sítio E-I-E-I-O Adeus, crianças! Espero que se tenham divertido! Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse E para onde Maria fosse E ao cordeiro também Ele a seguiu para a escola um dia Para a escola um dia Para a escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Ele fez as crianças rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças rirem e brincarem Ao verem um cordeiro na escola Então a professora o expulsou O expulsou, o expulsou Então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E o cordeiro E o cordeiro saltou e pulou Saltou e pulou Saltou e pulou Até Maria aparecer E o cordeiro salou e pulou Até Maria aparecer Amar tanto Maria Porque o cordeiro Amar tanto Maria As crianças perguntaram Música Porque Maria amou seu cordeiro Amar seu cordeiro Amou seu cordeiro Porque Maria amou seu cordeiro A professora respondeu Suba e venha dar uma volta ao mundo É um grande, grande mundo com maravilhas pra ver E nós vamos viajar sobre o mar Vai ser tão divertido, você pode dizer de novo Vamos dar a volta ao mundo com Bob e o trem Das salvas da África, as praias de Espanha As ilhas nos trópicos onde há tanta chuva Vai ser tão divertido, você pode dizer de novo Vamos dar a volta ao mundo com Bob e o trem Viva! Estamos viajando sobre as montanhas de neve dos Himalaias Vamos correr pelo Taj Mahal para ficar em forma Incline-se um pouco na torre inclinada A grande muralha da China faz um bom passeio Veja a estátua da liberdade que está lá fora Das pirâmides do Egito até o frio da Ucrânia Os vinhedos da França onde fazem champanhe Vai ser tão divertido, você pode dizer de novo Vamos dar a volta ao mundo com Bob e o trem Olhe para todos os peixes coloridos na grande barreira de corais Salte com os canguros para cima e para baixo Veja os pinguins e o urso pular Suba os edifícios mais altos no Dubai Veja os tesouros e macho pichu lá de cima Das ilhas Galápagos, as falinces mongóis Os castelos da Romênia com lendas arcanas Vai ser tão divertido, você pode dizer de novo Vamos dar a volta ao mundo com Bob e o trem Você apreciou a volta ao mundo? Volte em breve para o outro passeio Oi crianças, vamos fazer o Riga-Jig-Jig Enquanto caminhava pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga-Jig-Jig, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga-Jig-Jig, aqui vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Batemos palmas e marchamos E marchamos e marchamos Batemos palmas e marchamos Ai-ho, ai-ho, ai-ho Saltamos pra cima e pra baixo Cima, baixo, cima, baixo Saltamos pra cima e pra baixo Ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga-Jig-Jig, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga-Jig-Jig, aqui vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Subimos no trem e bozinamos Bozinamos, bozinamos Subimos no trem e bozinamos Ai-ho, ai-ho, ai-ho Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga-Jig-Jig, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga-Jig-Jig, aqui vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Vocês querem fazer um passeio pela cidade? Sim! Então entre a bordo As rodas do trem, elas giram, giram, giram Giram, 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 giram Giram, giram, giram As rodas do trem, elas giram, giram, giram Pela cidade A buzina do trem faz Tu-tu-tu 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 A buzina do trem faz Tu-tu-tu Pela cidade O motor do trem faz tchoc, 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 tchoc O motor do trem faz tchoc, 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 pela cidade Os vagões do trem vão para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo Os vagões do trem vão para cima e para baixo, pela cidade Vé, vé, vé Vé, 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 vé Os bebês no trem fazem vé, vé, vé Os bebês no trem fazem vé, vé, vé Pela cidade As mamãs no trem fazem xx, xx, xxux, xx, 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 xxux As mamães do trem fazem xux, xux, xux pela cidade Os passageiros do trem, eles saltam, saltam, saltam Os passageiros do trem, eles saltam, saltam, saltam Pela cidade, os trilhos sobre o trem Chocalham, 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 chocalham Os brilhos sobre o trem, chocalham, chocalham, chocalham Pela cidade Vocês se divertiram com o Bob e o trem? Então volte em breve! Crianças, deixem-me contar-vos sobre o velho rei Cole O velho rei Cole era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu seus três violinistas Cada um tinha o seu violino e um violino para cada um E ninguém é melhor e não há comparação com o Rebolo e os seus três violinistas O velho rei Cole era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu seu escudo, pediu sua espada e pediu seus três cavaleiros Cada um tinha a sua espada e uma espada para cada um E ninguém é melhor e não há comparação com o Rebolo e os seus três cavaleiros O velho rei Cole era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu sua massa e pediu sua frigideira e pediu seus três cozinheiros Cada um tinha a sua receita e uma receita para cada um E ninguém é melhor e não há comparação com o Rebolo e os seus três cozinheiros O velho rei Cole era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu sua capa e pediu sua coroa e pediu seus três cozinheiros Cada um tinha o seu vestido e um vestido para cada um E ninguém é melhor e não há comparação com o Rebolo e os seus três cozinheiros Os cinco pequenos sapos são uma visão tão engraçada Vamos dar uma olhada neles Cinco pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Só tem quatro sapinhos Quatro pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Só tem três sapinhos Só tem dois sapinhos Glug 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 Dois pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago, onde está bem fresquinho agora Só tem um sapinho glug glug Um pequeno sapo sentou num grande tronco Comendo deliciosos bichos Ele saltou para o lago, onde está bem fresquinho agora Não tem mais sapinhos glug glug Oi, crianças! Querem cantar as rodas do ônibus com o Bob e o trem? As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade As janelas do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus Sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Gostaram das rodas do ônibus? Voltei em breve pra mais Oi crianças Vamos dançar Vamos dançar Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda A mais Onze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Vamos fazer isso outra vez Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Dez, nove, uma galinha gorda Onze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Você se divertiu? Vejo você em breve Oi, crianças Querem fazer uma viagem pelas cores? Então venham Amarelo, amarelo, adoro o sol Amarelo, 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 adoro o sol Roxo, roxo, adoro as uvas Roxo, roxo, adoro as uvas Azul, azul, adoro o céu Azul, azul, adoro o céu Branco, branco, adoro as nuvens Branco, branco, adoro as nuvens Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Verde, verde, olhem para as árvores Verde, verde, olhem para as árvores Vermelho, vermelho, olhem para as flores Vermelho, vermelho, olhem para as flores Laranja, laranja, olhem para a casa Laranja, laranja, olhem para a casa Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Espero que tenham gostado da viagem pelas cores Até a próxima! Você ouviu a história dos três ratos cegos? Três ratos cegos Três ratos cegos Vejam como correm Vejam como correm Correram atrás da mulher do fazendeiro Que cortou suas caudas com uma faca Você já viu algo assim na vida? Como os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Foram ver os seus olhos Foram ver os seus olhos O médico lhes deu uns óculos novos Os ratos puderam ver tudo muito bem Agradeceram ao médico e disseram adeus Os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Voltaram pra sua casa Voltaram pra sua casa Correram atrás da mulher do fazendeiro Que gritou e fugiu pela sua vida Os ratos esconderam a sua faca Os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Compraram alguns remédios Compraram alguns remédios Colocaram um creme E cantaram uma canção E as caudas cresceram Bem fortes e longas Ficaram todos felizes E viveram pra sempre Os três ratos cegos Que sorte engraçada Até a próxima Oi crianças Deixe-me cantar-vos a canção Sobre a ponte de Londres A ponte de Londres A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Com sua comadeira e argila Madeira e argila Madeira e argila Com sua comadeira e argila Minha linda senhora Madeira e argila Irão sair Irão sair Irão sair Madeira e argila Irão sair Minha linda senhora Construa com tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Construa com tijolos e argamassa Minha linda senhora Tijolos e argamassa Não vão ficar Não vão ficar Não vão ficar Tijolos e argamassa Não vão ficar Minha linda senhora Construa com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa com ferro e aço Minha linda senhora O ferro e aço Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão O ferro e aço Dobrarão e curvarão Minha linda senhora Construa com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa com prata e ouro Minha linda senhora A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Oi, crianças Querem cantar as rodas do ônibus Com o Bob e o trem? As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade As janelas do ônibus As janelas do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus Sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Gostaram das rodas do ônibus Volta em breve Para mais Vamos conhecer o rato Hickory Dickory Com Bob e o trem Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tic-toc 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 Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tic-toc 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 Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas Ele foi embora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tic-toc 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 Baterão cinco horas Ele foi embora Hickory dickory Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Hickory dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas Ele foi embora Hickory dickory Doc Você ouviu a história Dos três ratos cegos? Três ratos cegos Três ratos cegos Vejam como correm Vejam como correm Correram atrás da mulher Do fazendeiro Que cortou suas caudas Com uma faca Você já viu algo assim na vida? Como os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Foram ver os seus olhos Foram ver os seus olhos O médico lhes deu uns óculos novos Os ratos puderam ver tudo muito bem Agradeceram ao médico e disseram adeus Os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Voltaram pra sua casa Voltaram pra sua casa Correram atrás da mulher Do fazendeiro Que gritou e fugiu pela sua vida Os ratos esconderam a sua faca Os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Compraram alguns remédios Compraram alguns remédios Compraram alguns remédios Colocaram um creme E cantaram uma canção E as caudas cresceram Bem fortes e longas Ficaram todos felizes E viveram pra sempre Os três ratos cegos Que sorte engraçada Até a próxima! Dizadeiro Aqui anak-anak Hari ini sangat indah Eyo kita jalan-jalan Bersama teman-teman Hari yang sangat indah Lewati pegunungan Lalui bukit-bukit Lewati pegunungan Dengar suara airnya lewati sungai-sungai Hari yang sangat indah lewati pegunungan Bernyanyi dengan teman lewati pegunungan Hari yang sangat indah lewati pegunungan Lalui padang bunga lewati pegunungan Hari yang sangat indah lewati lembah-lembah Dengar burung berkijau lewati lembah-lembah Hari yang sangat indah lewati pegunungan Bernyanyi dengan teman lewati pegunungan Hari yang sangat indah lewati hutan-hutan Bayangan pepohonan lewati hutan-hutan Hari yang sangat indah mengelilingi danau Melihat ikan-ikan mengelilingi danau Hari yang sangat indah lewati pegunungan Bernyanyi dengan teman lewati pegunungan Apakah kalian menyukainya? Sampai jumpa dengan Bob si Kereta Vamos ver como está Bingo o cachorro Um agricultor tinha um cachorro e Bingo era seu nome D-I-N-G-O 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 E Bingo era seu nome Um agricultor tinha um cachorro e Bingo era seu nome D-I-N-G-O D-I-N-G-O E Bingo era seu nome Um agricultor tinha um cachorro e Bingo era seu nome D-I-N-G-O 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 E Bingo era seu nome Um agricultor tinha um cachorro e Bingo era seu nome D-I-N-G-O 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 E Bingo era seu nome Um agricultor tinha um cachorro e Bingo era seu nome D-I-N-G-O 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 E Bingo era seu nome D-I-N-G-O D-I-N-G-O E Bingo era seu nome D-I-N-G-O Crianças, vejo vocês em breve Adeus! Oh não, o céu está escuro hoje Que som é aquele? É um trovão Eu escuto um trovão Eu escuto um trovão E você? E você? A chuva está caindo A chuva está caindo Me molhei Você também Eu vejo um raio Eu vejo um raio E você? E você? A chuva está caindo A chuva está caindo Me molhei Você também Eu escuto um trovão Eu escuto um trovão E você? E você? A chuva está caindo A chuva está caindo Me molhei Você também Vamos para dentro No secar Antes de fiquermos esfriados Até a próxima! Oi crianças Vamos brincar com os lápis de cor Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor azul Coloque o lápis no papel E pinte um lindo céu Parece tão bonito Tu não acha Você não ama a cor azul Essa é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor azul Olha e temos a cor vermelha Olha e temos a cor vermelha Coloque o lápis no papel E pinte uma linda rosa Parece tão bonita Não acha Você não ama a cor vermelha Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor Olha e temos a cor amarelo Coloque o lápis no papel E pinte uma estrela cintilante Parece tão bonita Não acha Você não ama a cor amarelo Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor verde Coloque o lápis no papel E pinte um lindo campo Parece tão bonito Não acha Você não ama a cor verde Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor de rosa Coloque o lápis no papel E pinte alguns algodões doces Parecem tão bonitos Não acha Você não ama a cor de rosa Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor violeta Coloque o lápis no papel E pinte um vestido de princesa Parece tão bonito Não acha Você não ama a cor violeta Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis O que é a cor? Se Ты não ama a cor E tem um doce E tem E você